Eu quero um homem que me respeite. Quando vai me apresentar a sua família? Outra vez com isso? Que esteja presente quando eu mais precisar e que me ame de verdade. Nem todos somos iguais. Eu sim te amo. Você acredita neles? Eu não acredito nos homens. Em breve, nas novelas da tarde do SBT.